E aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal No episódio de hoje, diferente do episódio de ontem Nós não faremos nada que fizemos no de ontem, porque senão seria só um re-upload Bom, eu vou aqui comprar uma coisa na TV, porque hoje é dia de comprar coisa E tem um physical ornaments ali, que vai... meu Deus, esse item é muito bom Ah, é um meditivo muito caro, mas vale a pena, eu acho De 20 mil e aí É uma graninha boa pra se gastar assim, mas... O que eu tô falando? A gente abre o cassino daqui a pouco Tá legal, não daqui a pouco, mas nos próximos episódios Eu diria que já no próximo nós iremos Até lá, nós vamos alimentar a nossa plantinha Foi mal, amiga, eu não tenho nenhum nutriente aqui premium, que nem antes Agora que eu não preciso de carnes, eu não tô me importando muito com isso Eu juro que da próxima vez eu compro pra você, tá legal? Um fertilizante premium, só pelo roleplay Bom, tá faltando decorar esse lugar, não é? Com o Lexi Doll e com o Kumade, que nós ganhamos da Haru É, esse troço é muito feio Teoricamente esse boneco não devia ficar em pé Ele é feito de pano e você prende numa bolsa ou coisa do tipo Ou num celular, um pingente Eu não lembro de ver nenhum modelo dele que seja próprio pra ficar em pé Mas enfim, esse daí é claramente um amuleto com o Ted de Persona 4 ali em cima Então é uma boa referência O Mono deve gostar do Ted ou não, disparecer inimigos mortais O que vocês acham que eles seriam? Amigos ou inimigos? Bom, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui Agora sim, eu posso sair para as ruas de Tóquio E me aventurar, na verdade, calma O UI, ele não quer subir de nível ainda Então, Shihaya Você vai ser útil mais uma vez Cara, a Shihaya e a Kawakami Tem que ser os confidantes mais úteis de todos Eles são os que mais ajudam você a fazer uma run De maximizar os confidantes É incrível Vamos ter a nossa leitura lida Ui, leitura lida foi o que eu acabei de dizer Deixa pra lá Vamos pedir para ela nos ajudar com o UI aqui Eu já estou com um Persona Rangers Então, não deve ser um problema Nós devemos conseguir Se tudo der certo Que ele queira sair conosco Certo, Shihaya? Aham 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 Aham, foi Quando ela fala I bet Já significa que Ela conseguiu Fazer com que ele queira sair conosco Então, muito obrigado, querida E vou aproveitar que eu estou aqui Eu vou comprar o fertilizante pra minha planta Da próxima vez que eu Tiver que fertilizar ela Eu uso esse daqui Eu literalmente não preciso fazer isso Eu estou só gastando meu dinheiro Mas é só pelo roleplay Então É E agora sim Vamos até o UI Ele deve estar se perguntando Hum Porque você está com cheiro de flor Você passa numa floricultura É, eu tenho uma plantinha em casa E aí UI Como é que está seu filho? Ele já descobriu que você é um assassino Quer dizer Um cara da Yakuza Que quebra braços E Invade Casas Yakuza invade casas Eu acho que isso é contra o código da Yakuza Fazer coisas ruins A pessoas normais Eu imagino que sim Eu tenho que jogar mais Yakuza Eu nunca joguei, na verdade Mas é uma série que As pessoas pedem muito e Oh, pera A gente vai escoltar o Kaoru Escoltar Não, vai escoltar Nós vamos escoltar o Kaoru Que legal Ok Pode deixar comigo UI Depois a gente se vê Meu pai está mesmo Muito atrasado Hã Ele que pediu Para virmos aqui Eu não sei Por que eu estou dando essa voz Para ele, mas Sabe É bem raro Ele chamar alguém assim Ele deve ver Algum Algo muito especial em você Turner-san Mas eu duvido O que ele diga É Eu sou nerd agora Olha o meu sweater Falando nisso Ele Fala alguma coisa Para você Sobre Eu pesar Nas costas dele Por que ele diria isso Para ser honesto Ele tem agido super estranho Comigo recentemente Eu tenho visto ele estressado Na maioria das vezes E eu até ouvi ele dizendo O meu nome no telefone Mas toda vez Ele diz que Não é nada Com que eu Deva me preocupar Nha Daí eu volto A ver anime Eu não sei Eu me sinto ansioso De alguma forma Digo Ele era para ser Da minha família Nha Nha Eu não sei Se você sabe Mas Ele não é Meu pai De verdade Ué Ele sabe Ele só me pegou Depois que Os meus pais Morreram Em um acidente De carro Aparentemente Ele era amigo Deles Eu sei lá Ó Honestamente Eu não me lembro De nada Dos meus pais Será que Meu pai Me consideraria Parte da família Dele É claro que sim Você diz um UI Não é Ah Você acha Ah É Isso me deixa Feliz Agora para pensar Você já viu A tatuagem dele Aquela Na gatilha No seu pescoço Acontece que Eu tenho uma cicatriz Bem grande No mesmo lugar Por causa do acidente Dos meus pais No carro Eu era criança Todo mundo sempre Me zoava Por causa disso Eu sempre voltava Para casa Chorando E meu pai Via isso É por isso Que ele fez Aquela tatuagem Ele disse que Era um novo Era um novo Emblema Da família UI UI Eu pesquisei Sobre lagartixas Elas simbolizam Proteção Da Família E do lar Eu quase Me esqueci Disso Talvez ele Realmente Se importe Comigo Mais do que Eu pensava Yo Yo Sinto muito Por deixar vocês Esperando Vocês dois Estão se divertindo Aí O que vocês Têm falado De garotas Olha só Se não são dois Mulherengas Acho que tinha Coisa pior Que vocês Podiam estar falando Espera Você conseguiu Uma namorada Que é um horror Não é isso Que estamos falhando Enfim Eu não posso Ficar muito tempo Tenho mais coisas Para cuidar Então Só achei que seria Bom se eu passasse Aqui para poder dizer Pessoalmente Do que pelo telefone Ah Que coisas Para cuidar Ou você Não pode me dizer O que você Está falando São só Coisas do trabalho Não é mesmo É É É coisa do trabalho Não Você devia comprar Uma coisa Para a gente Why Ei Não é uma ideia Pode pedir Qualquer coisa É por minha conta Hoje Aqui Falando nisso Eu estou quase Terminando aquele Serviço que aconteceu Que nós estávamos falando Eu vou me encontrar Com um cara agora Que organizou Tudo aquilo Só tenho que Te dar mais detalhes Depois Quando a hora chegar Enfim Isso é tudo Graças a você Moleque É muito bom Ter você por perto Como um Trabalhador De meio período É Eu aposto Que o caô Está caindo nessa De que eu trabalho Meio período Na sua loja Mesmo não estando Na sua loja E trabalhando Do lado de fora Cuidando do teu filho Que é da minha idade Ah Você Não está se metendo Em nada Perigoso Está Perigoso? É claro que não Venho Estou indo embora Você pode Pegar a minha carteira Caor Pode comer O quanto quiser Eu invito você Em casa Nha Ok O próprio Joker Ficou com Ok Isso foi estranho Eu não sei Caor tem cara de nerd Assim Com essa voz Valeu por cuidado Caor Com você Cobrindo as coisas Por mim Eu consegui fazer Muita coisa Hoje Parece que você E o Caor Tinha um bom papo Para jogar fora Vocês se deram bem Mesmo É Ele era da minha idade Então Foi fácil Era o que eu estava esperando Quando eu pedi Para você cuidar Das coisas com ele Para ser sincero Eu As coisas Têm ficado melhores Do que eu imaginava Imaginei que eu só estava Chamando um segurança Mas acho que no fim Você realmente é bom Para tudo Eu sou Faz tudo De por só E da vida real também Ai meu Deus Ele tem Atingir aquela idade Que tem que descobrir Muita coisa No seu corpo Coisas que ele jamais Falaria para mim Eu meio que espero Que você possa ajudar Ele com isso Eu não sei Não Eu prefiro Só impedir Que ele seja assassinado É mais confortável Para mim Ok Agora Dia 7 Segunda-feira Nós vamos só Fazer mais o Confidence Não tem nada de especial Hoje Além do Maruki Que ele sair com a gente Mas Ainda temos tempo Ele ainda tem mais 11 dias Aqui na Shuji Então Dá tempo de boa Para a gente poder falar com ele Ir para o Palace E tudo mais Vamos só sair com o China Por enquanto Aquele garoto Que eu peguei dinheiro Veio até minha casa Ontem Falar com a minha mãe Sabe Com a mãe dele Na real Mas A minha mãe Disse que Era culpa do filho dela Que ele Perdeu o dinheiro Ela só mandou eles Irem embora Seriam ouvir O que tinham a dizer Tem alguma coisa errada Com a minha mãe Sabe É Eu percebi No outro dia Ela Disse que a minha escola Estava cobrando demais Pelo almoço Implorei para ela Não ir reclamar Mas Ela disse que era Pelo meu próprio bem Mas eu duvido Que tenha sido Quando todo mundo Descobriu Eles começaram A zumbar de mim De novo Ai meu Deus Crianças Viu Mas Ela me disse Que Quando Você para De brigar Você perde E é por isso Que todos Reclamam A minha mãe Nunca foi assim Antes Ela Não costumava Ser o tipo Que Só pensava Em vencer Ou perder Turner Eu Xinha O que você faz Aqui Mãe Eu sabia O que O que você sabia Minha filha Você tem agido Estranho Recentemente Assim como Eu suspeitava Ter alguém Colocando Coisas Sem sentido Na sua Cabeça Não é Constantemente Me respondendo Eu sabia Que alguém Devia estar Botando Alguma ideia Errada Para você Então É você Que tem sido Uma má influência Para o meu filho Ah Dona Eu não fiz nada O que Você não acha Que mudou Ele nem um pouco Isso é Completamente Inaceitável O que você vai fazer Quanto a isso Para Você vai Tomar a responsabilidade Por tornar o Xinha Um delinquente Juvenil Todo o tempo E dinheiro Que eu gastei Com ele Por água Baixo O que você vai fazer Quanto a isso Hã WTF Dona O Turner É Turner Hã Eu vou me lembrar De você Você é um adolescente Da Xujim Não é Eu vou contar Para sua escola Um dos seus estudantes Está stalkeando Meu filho WTF Para mãe Vem Vem a Xinha Não se junte Com essa Jantara Moça Pega leve Com ele E comigo Também Por favor Ele é o meu filho Eu posso fazer O que eu quiser Com ele Se você continuar Me irritando Eu vou chamar A polícia Pode mandar Então dona Eu não estou Nem aí Eu já tenho Uma ficha criminal Mesmo Tá bom Então Saiba disso Eu não pretendo Perder Agora vamos Mas Xinha Você é o Xinha Não é Sim mãe Eu não esqueci O meu nome Caramba Cara WTF Ei Eu consegui Despistar Minha mãe WTF Eu só queria dizer Que Eu sinto muito Por isso Mas já Droga Eu tenho que ir Eu não Eu não gosto Da pessoa Que minha mãe Se tornou Ela não Escuta nada Que eu digo Era o que eu queria Falar com você Hoje Para falar a verdade Você acha que Ahm Os Fetotips Podiam mudar ela Para ser que ela Era antes Uh oh Com certeza Mudaram o coração Da minha mãe Para ela ser Como ela costumava ser Xinha Passa o nome da velha Quer dizer Da sua mãe O nome dela É Hanai Hanai Oda Eu tenho que ir Vamos jogar Qualquer hora Tá Por favor Não me odeia Relaxa Só odeia sua mãe E Não por muito tempo Porque Nós vamos no Memento Chutar o traseiro dela Então Não tem o que se preocupar Ela vai mudar rapidinho Ok Fica tranquilo Xinha Com qual número De sapato Eu devia Estitar o traseiro Dela Han Tanto que ajudar Esse tal De Chine Aí Né E a gente Vai ter que mudar O coração Da mãe dele Deve ter sido Uma decisão Difícil Para ele tomar Digo Ele Tá só No ensino Fundamental Não é Isso é muito Para um garoto Como ele lhe dá Você tem razão De me tentar Ajudá-lo Quanto antes E quanto ao Colin Card Vamos deixar que Ele entregue Para sua mãe Então Acho que temos Uma decisão Unânime aqui É Eu não sei por que Dessa cutscene Digo A maioria dos contos É se não tem Uma cutscene assim Então Sei lá Atlas às vezes É meio consistente Na decisão deles Já parava Para perceber que Cenas que podiam ser Dubladas Não são E Cenas que não são Podiam ser Eu não sei Quer dizer Eu falei a mesma coisa Droga Oi Sojour Oi Quem é que a gente vai Vocês acham que o culpado Pode ser alguém na escola? Isso Foi meio de repente Agora Digo Eles não mandaram Colin Card Para o diretor Kobayakawa No seu escritório Eu acho que você Sugeriria a mesma coisa Yusuke Haru Foi Foi armado Aquele Colin Card Podia ser qualquer um Isso é só uma generalização Mas Se a Mako-chan Percebeu que O que estava Havendo com vocês Então Talvez alguém Tenha também Então Você acha que alguém Estava tentando Nos acusar? O que que deu Aceitando de repente Você? Nada deu em mim Eu só Estive pensando Na chance do culpado Ter a ver com a Shujin Cara Eles estão tendo Umas conversas Muito idiotas A Haru Principalmente está Iniciando umas conversas Muito idiotas Aqui no chat Do que se trata isso? É meio cedo Para pular Em conclusões precipitadas Bem Eu só queria ouvir A opinião de um profissional Sobre isso O que você acha Cat Khan? A possibilidade Não é zero Mas É bem provável Para falar a verdade Por que você acha? Uma pessoa normal Jamais passaria Por tanta coisa Ele não teria um motivo Para causar um assassinato Ao seu diretor E se Não for uma pessoa normal? Você está implicando Que eles matam As ovelhas Por Puro Gosto? Não Não isso O que eu quero dizer É que você precisa De uma especi... Uma especi... Ah! Uma habilidade especial Para navegar Para aquele mundo Não é? Ah, então está dizendo Que o culpado É um usuário de persona Sim Entendo Bem perceptível Para falar a verdade Eu estava considerando Essa possibilidade Já Eu mesmo Mas ainda é difícil De pensar Que ele tem Alguma ligação Com a Xugen Academy Por que? Por que? Todos nós temos Por que ele não teria Não teria motivo algum Para ele Carregar um plano Assim como esse Claramente Nosso culpado Está agindo Por trás Das cortinas Para realizar Um objetivo Ainda maior Hum E ele provavelmente Já conseguiu É possível até Que ele estivesse Sendo controlado Para alguém Controlado? Por quem? É Por quem A Cat? Se soubéssemos Acho que não estaríamos Passando por tantas Dificuldades Agora Entendo Então Mesmo alguém Como você não sabe A Cat Parece que você Não é um gênio Detetive No fim das contas Não é? Putaba Sempre sendo Tão dura Se há uma coisa Que eu sei É que O culpado Por trás De tudo isso Com certeza É muito inteligente Mas Não se preocupe Eu irei capturá-lo Custe o que custar Ok Senhor detetive Mais importante Nós precisamos Focar em mudar O coração Da SaiSan Até o tempo acabar Se não pudermos Fazer isso Então tudo o que fizemos Até agora Terá sido por nada Nós temos Que cumprir Essa tarefa Cara Esse foi o maior Diálogo Que já tivemos Em todos os tempos Aqui em Persona 5 Meu Deus Se nós nos acertarmos Agora Toda a nossa Hora de trabalho Vai ser a nada E nós realmente Temos que tirar isso E que sorte Que uma caixa Chegou logo Num momento Tenso Como esse Pra poder aliviar O clima E dar uns Physical Ointment E magic Ointment É Foi caro Esse troço Tá Era bom Que chegasse Em bom estado Mesmo Valeu Sojour E valeu TV Por me vender Os itens Pera Esse é o deputado Lá E as eleições Parece que vão Correr um pouco Mais cedo Do que no fim Do ano Oh Representante Masai O xixido Enviou seu Formulário De resignação Para seu partido Atual Com tantos Representantes Ao seu lado O partido De prosperidade Com o liberal Será forçado A se separar E a casa De representantes Que irá Se de seu ver Em uma multidão Sem confiança Alguma A casa De representantes E é provavelmente A que vai se desfazer Nós prometemos Fazer Isso Depois do nosso plano Acabar também O que? Ah Se desfazer Sim É verdade É não Relaxa Eu estou demorando Para ir no palco Justamente por isso Para eles poder ter Mais jogo Pela frente Enfim Sojour Vamos para o seu nível 10 Cara Porque Assim como Nós temos planos Hoje à noite Você quer sair comigo Por um tempo? Eu quero Que assim como Nós vamos ser Desfeitos Como Fatal Thieves Esse É o último nível Do Soldier Que será desfeito Também Eu estou indo Na igreja Com a Futaba Você vai ter que Vim comigo Também E por que Estamos indo lá? Nós estamos Indo visitar O túmulo da Wakaba Seja pronto Em 3 minutos Ok Ok Eu senti bom Para lhe contar Quanto Futaba Improved Lamenta Oh Eu contei Ela sobre você Também Eu deveria ser aquele que te agradecer. Essa é a primeira vez que os quatro de nós estão todos juntos. Sojiro, por que você está falando? Ah, isso é o que meu real sorriso parece. Eu aprovo. Oh, eu tenho algumas notícias. A corte da família me mandou um somente o outro dia. O amido de Futaba decidiu retratar o seu reporte. Foi por você, não é? Hum. Eu me pergunto se o dia vai vir para ser uma espécie de alguém. Eu tenho certeza que ela vai fazer uma bonita de qualquer maneira. Depois disso, ela é a filha de Wakaba. Ela é a filha de Wakaba. Do todos os pais precisam passar por essa ansiedade? Você sabe, eu realmente só queria ter você ajudá-lo na casa. Você me mostrou muito mais. Você mostrou-me que eu tenho uma família que preciso proteger. Não só Futaba, mas você também. Eu não posso sempre ser confiável, mas se preocupe para vir para mim se alguma coisa acontece. Eu estaria lá para você. Como família. E... Eu sei. Eu te ensinar tudo o que eu posso. Você é um homem completo agora. Isso não pode ser suficiente para retornar o favor. Mas é tudo o que eu posso fazer. Eu sou você. Você és eu. Você tem que transformar uma vó em uma morte. Você tem que transformar uma vó em uma alma para a rebelião e romper o seu coração. Você tem que se despertar o segredo do hieropha. Dá-lha com seu poder infinito. O poder. Tudo bem. Tudo bem. Oh, e... Você não poderia... Você sabe... Com o Futabo? Não consigo imaginar você me chamando pai. Embora... Talvez não seja tão ruim. O que vocês estão falando? Nada. Eu fico. A hora de curtir! Sim, sim. Vamos para casa. Olá. Olá. Ei. Sejam bem-vindos a mais um episódio de... Quais são os seus planos para depois da aula? Definitivamente não ir ao Palace. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Me liga. Qualquer idade. Essa é a resposta que você quer marcar. Porque... Aí a pergunta é... Quando você pode ir para o tribunal? Com qual idade você pode atender um tribunal? A resposta é com qualquer idade. Exatamente. Não tem restrição de idade para ir ao tribunal. Você pode ser levado para lá com 0 anos ou com 85. Mas e com 86? A juventude, os crimes são uma exceção, mas... Quer dizer, os crimes de jovens são uma exceção, mas... É basicamente aberto ao público. Significando que qualquer um pode ir lá. Incrível, cara. Eu não seria o mesmo se eu não soubesse dessa informação, seu Orochimaru. Principalmente vindo das suas... Sábias... Palavras... Que estão saindo da sua boca. Cheio de saliva. Eu não sei porquê, mas eu imagino esse cara com spin enquanto fala. É nojento. Por isso que eu não gosto muito dele. Mas, hein. Ganhamos mais knowledge. Caramba, cara. Eu sou quase muito inteligente aqui. Oh, shit. Isso me lembrou. Eu não... Oh, fuck. Ok. Mas o problema... Eu acho que eu não... Peguei o presente com o Sojiro por ter completado a prova, ter gabaritado ela. Uh-oh. Não era nada demais, era só um acessório meio... Meio inútil, mas... Eu queria ter pego ele em vídeo. Eu acho que eu não peguei. Droga. Será que depois do convite acabar eu consigo pegar? Eu não sei. Eu tenho que ver isso depois. Bom, por hora. O que se dá nisso? Vamos falar com a nossa jardineira favorita. Também, porque é a única. Mas nós vamos até ela. As de cabelos encaracolados. A Beauty. A Thief. A Haru Okumura. Do terceiro ano. No quarto andar. Ou no terraço, como eu preferi. Eu levo isso muito... Uh! Os nossos vegetais já estavam prontos. Há quatro dias atrás já estavam prontos. Eu tinha esquecido de vir buscar eles. E aí, Haru? Posso pegar meus itens? Era um physical ointment, eu acho. Alguma coisa assim. Que aumentava a força de todo mundo. Calma lá. Eu tô aqui pelos vegetais primeiro. Eu vim por você, mas na real eu tô aqui pelos vegetais agora. E aí? Esses foram os que eu consegui plantar até agora. E aí? Toma aí, Jack. Tome tudo. Hehehe. Eles cresceram muito bem. E aí? Onde que eu guardei tudo isso? Eu me sinto confiante com esses. Tente tratá-los com respeito, ok? Eu já amassei todos eles dentro da minha bolsa, cara. Mas enfim. Vamos agora plantar mais. Por que não? Antes de sair com ela, de fato. Eu vou plantar mais. Porque... É, eu posso. Vou plantar agora um Saronium. Que aí eu... De dano mágico, eu acho. Com isso... Daqui a... Quantos dias, Haru? Ok. Dia 11. Daqui a 3 dias. Nada mal. Agora sim eu posso falar com você. Não é como se eu não tivesse interessado antes. Mas porque... Vegetais são uma prioridade aqui, no caso. Cara, como que eles não... Ficam super quentes, digo. Tem um monte de... Exaustor aqui em cima. E máquinas e tudo mais. Os vegetais aguentam essas temperaturas. Eles devem aguentar. Ah, eu era uma especialista. O solo é uma coisa tão misteriosa. Dentro de cada grão, até mesmo a menor das sementes pode se despertar e criar várias raízes. E crescer até o sol. É quase como... Uma mãe. Talvez... Seja por isso que eu gosto tanto e me sinto confortável aqui. Para ser honesta... Sabe... Eu só comecei a cuidar dessas plantas porque... Meus professores pediram para isso. Eu estava hesitando no começo, mas... Eu gostei muito disso e continuei fazendo desde então. Eu... Eu... Comecei a misturar os fertilizantes... Ajustar o... O solo... E... Agora eu planto elas... Em total segredo. Mas... Jack... Eu estou preocupada que a escola acabe descobrindo sobre isso. Hum... Não. Eu acho que eles não vão descobrir. E se eles descobrirem daí? Eles não vão. É... Eu vou pisar na sua plantação. Então... Nesse caso... Eu acho que... Nós podemos manter o nosso segredinho. Sério, Jack... Eu... Gosto muito de passar um tempo com você. É tão diferente... De quando eu passo um tempo com ele. Ah... Desculpa. Eu me referi ao meu noivo. Isso me lembra... Eu... Queria te perguntar uma coisa. Pedir um conselho, na verdade, sobre ele. Hum... Todo esse casamento começou quando meu pai... Me apresentou a ele... Por volta do... Inverno do meu segundo ano na escola. Foi dito pra mim que... Nós... Iamos ser só amigos no jantar, mas... Ele disse então que... Amigos... Significava ser o meu noivo. E... Foi surpreendente porque... Eu... Não sabia que eu ia ter que me casar algum dia assim... Por uma coisa tão política. Então... Eu aceitei. E foi assim que começou... Ah... Mas... Não é nenhuma relação ou coisa do tipo. Só pra deixar claro... Enfim... Eu nunca fui muito de gostar dele, mas... Agora as coisas pioraram bastante. Recentemente ele... Sugeriu que... Fossemos a uma lua de mel... Adiantada... Juntos... Para celebrar o nosso casamento que está por vir. Eu nem sequer aguento olhar para ele... Quem dirá... Passar tanto tempo junto assim... Então... Ah... O que eu posso dizer para recusar essa oferta? Ah... Você pode dizer... Eu não quero ir com você! Ou... Eu acho que é o mais óbvio aqui... Certo... Eu... Acho que é melhor ser mais... Simples e claro mesmo. Ana... Como você sabe... O meu pai... Morreu... Logo antes de completar a sua promessa de... Cumprir o nosso casamento. Então... Qualquer coisa... Oficial sobre isso... Vai ter que ser decidido por mim agora. Oh... É bem mais fácil então! Para falar a verdade... Eu já falei isso com o meu noivo. Hã? Mas... Ele se recusa a ouvir... Uma palavra... Minha sequer. Oh... Então ele é desses. Tudo bem... A gente pode mudar o coração dele. Aparentemente... Ele... Tem contado aos empregados... Na ComraFood... Sobre... O contrato que ele fez com o meu pai. Ele tem dito que... A companhia teria que... Arcar com uma... Um custo enorme... Se... O casamento fosse cancelado. Eu só... Não quero ter que lidar com isso. Eu... Ainda posso enrolá-lo... Enquanto estou na escola, mas... Depois disso... Parou lá para pensar... Parece que a morte do meu pai acabou sendo mais favorável para o meu noivo. Eu não sei por que você está pensando desse jeito... Para falar a verdade, Raro. Isso é meio macabro, mas... Afinal de contas... Ele agora está... Engajado... Com a maior parte da companhia do que antes. Eu suponho que no fim... Tudo que ele realmente queira... É o seu próprio ganho pessoal. Mas... Não é assim que era para ser uma relação. Deveria ser... Mais... Algo mais... Como um amor intenso. Só de ver a outra pessoa fazer o seu coração apertar. Você... Por acaso já sentiu isso? O tempo todo, Raro. O tempo todo. É sério? Mas... Não é uma surpresa... Para alguém tão bonito como você, Jack. Ihhh... Mas... O meu noivo não tem esse seu brilho. Passar um tempo com ele é quase como... Treinar ou me exercitar. Yes! Ainda assim... Qualquer dificuldade que eu enfrentar... Vai ser de boa ajuda para os Phantom Thieves eventualmente. Eu vou superar isso. É... Você consegue, Raro. Cara... Eu poderia falar... Tanto sobre a confiança dela. Tipo... O quanto que eu sinto... Que eu me sinto mal por ela. Mas eu não tenho espaço para isso. Quem sabe um dia. Alguma hora. Ah, mas está ficando tarde. Eu... Deveria voltar. Cuidado do solo. Meio, acho que eu vou ficar aqui por mais um tempo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Você vai me ligar? Por favor, não liga não. É muito chato. Eu deixo essas partes de ligação. Não liga não. Ahhh... A minha desculpa é que... Eu estava ligando para um amigo meu, então... Aqui estou eu. Eu fugi dele. Boa. Bem pensado. Eu nunca fiz nada assim antes. Meu coração está acelerado. Eu estou quebrando as regras. Estou mentindo para alguém. Ele tem ajuda mais e mais persistente nos últimos dias. Mas... A qualquer momento... Eu não sei quanto mais eu posso enganar ele. Mas... Ouvir essa voz me acalma um pouco. Haru, esse papo está muito estranho. Obrigada por me ouvir. Eu vou embora agora. Até mais. Isso está... Muito estranho. Você não pode... Ficar falando do quanto você detesta o seu noivo. E falar do quanto você gosta de mim. É uma situação um pouco... Desconfortável. Embora... O seu noivo não mereça você. Nem nada do tipo. Ainda assim... Não é das mais... Confortáveis para um cara como eu. Enfim... Deve ter alguém que... Se sinta melhor com isso. Recebendo esses elogios. Em vez de alguém comprometida. Mesmo... Não tendo sentimentos pela outra pessoa. Mas enfim... Eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para me despedir de vocês. Sim! Eu acho que no próximo episódio vai... Ser um pouco... Corrido demais. Então... Eu posso aproveitar o tempo que eu tenho aqui com vocês. Para poder... Me despedir e... Me preparar para o próximo episódio. Onde... Eu revelarei... O que eu estive guardando até agora nessa série. Ao mesmo tempo quando entraremos no Palace da Açaí. O último Palace dos Phantom Thieves. Então... É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado por assistirem. E um grande obrigado. É claro... Aos membros espetutivos desse canal aqui. Eu não consigo botar em palavras enquanto vocês são fofos. Enfim... Muito obrigado ao Hansodrark. Ao Dark. A Pokequinha. A Jordana Garcia. E ao Preda Jogos. Vocês são incríveis pessoal e... Muito obrigado. De verdade. Eu não... Eu não posso agradecer o suficiente. Bom... É isso. Até mais galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.